Olá pessoal, já estou aqui tomando meu chazinho, meu bom e velho chá, até porque já é uma hora adiantada. Então vamos lá, vamos ver se essa vai ser a última parte do ponto 5, mediação e arbitragem no comércio internacional, essa terceira parte. Então, como sempre, a gente vai estar de olho aqui na questão do tempo, até 20 minutos, como a gente combinou. Então vamos agora, marcando. Então, prosseguindo aqui na explicação. Por sua vez, as mediações da ICC são administradas pelo Centro Internacional de ADR, Amicable Dispute Resolution, em conformidade com o regulamento de mediação da ICC. Qualquer um pode usar a mediação da ICC, seja uma empresa, Estado, entidade governamental, organização internacional ou indivíduo. Então a gente vai falar um pouquinho sobre a questão da mediação na ICC, se você também faz mediação. Essa mediação pode ser usada, como vocês viram aí, pelos mais diversos tipos de entidades, né? Empresas, que é o público-alvo, mas também a ICC admite entidades estatais e até organizações internacionais e pessoas particulares, que não são empresas, né? Este centro tem administrado mediações e outros procedimentos de resolução de disputa amigáveis, envolvendo partes de mais de 70 nacionalidades. A taxa de liquidação está além de 80%, caso a primeira reunião com o mediador seja efetivamente realizada. Bem, a ideia da mediação é um pouco promover essa questão da resolução amigável dos conflitos, porque como a gente já falou aqui, a mediação trabalha muito o aspecto, o relacionamento entre as partes em conflito, a questão psicológica, né? E esse centro da ICC tem pessoas de mais de 70 nacionalidades. E aí, percebam, 80%, quando eles falam que a taxa de liquidação é 80%, é a taxa de resolução dos conflitos, 80%. 80% dos casos são resolvidos através de mediação, que se inicia lá. Em média, a duração da mediação no centro da ICC é de menos de quatro meses, até menor do que a arbitragem, que seria seis meses, né? O custo representa, em média, menos de 1% da quantia em disputa. O montante em disputa varia de abaixo de 20 mil dólares a bem acima de 500 milhões de dólares. A taxa de requerimento não reembolsável é no mesmo valor estabelecido pela arbitragem, ou seja, 5 mil dólares para fazer o procedimento, como taxa de procedimento. Fora essa taxa de procedimento, de requerimento, né? Ainda existe o pagamento aí proporcional ao valor da causa. Tanto na mediação quanto na arbitragem. Notem aí o prazo, que é muito rápido, quatro meses só. Se fosse no judiciário, quatro meses, muitas vezes não dá nem para marcar a audiência, né? A primeira audiência, como a gente já vem falando aqui. O regulamento de mediação da ICC, que foi realizado em 2014, reflete a prática moderna e define parâmetros para a condução de procedimentos. Nos processos de mediação, as partes permanecem no controle dos resultados, através da negociação de um acordo contratual, baseado em seus interesses comerciais. Esse regulamento de mediação, a gente não vai falar dele, a gente vai falar do regulamento de arbitragem em relação ao tribunal no próximo ponto, da ICC. Porém, a vantagem aqui que eles estão tentando passar em relação à mediação é justamente aquele fato de que as partes controlam o resultado. Como assim? Na mediação, só é válido o resultado da mediação que as partes conseguirem entrar em acordo. Não é como na arbitragem, no qual o árbitro decide, né? Como a gente já estudou aqui, e é uma das coisas básicas que todos vocês devem saber sobre a mediação, e que não podem esquecer jamais, é que na mediação só existe uma solução se as partes concordarem. Se elas não concordarem com aquela solução, e aí perceba essa questão do controle dos resultados. Por conta do controle sobre a decisão de negociar e os termos do acordo permanece com as partes, o mediador não tem autoridade para impor um acordo sobre as partes, mas tem como função auxiliar e facilitar a negociação entre as partes. Então, o mediador tem justamente esse papel, né? De ajudar as partes a chegarem a um acordo. Então, o mediador tem justamente esse papel, né? Ele não pode impor sua decisão, como acontece com o árbitro. Ele é uma pessoa que trabalha até os aspectos psicológicos do relacionamento entre as partes. O processo de mediação pode auxiliar as partes a adquirir uma melhor compreensão das necessidades e interesses de cada uma das partes, para que todos possam buscar uma solução que inclua a maior quantidade de ganhos possíveis para ambas as partes. Então, esse processo de mediação, ele justamente explora e tenta chegar aí no meio termo para ver o que é mais interessante, o que está mais adequado à necessidade das partes. Então, a mediação tem essa vantagem que ela olha os dois lados. Ela não está ali para dizer, olha, fulano é quem venceu. Fulano ganhou e o outro perdeu. Não. A ideia da mediação é que todos possam ganhar. E, claro, vão ter que ceder alguma coisa para chegar a esse denominador comum. A mediação pode ser uma ferramenta particularmente útil quando as partes em litígio têm um relacionamento em curso. Por exemplo, uma joint venture, um contrato de fornecimento a longo prazo. Esse aspecto aqui é bem interessante. Vocês imaginem, por exemplo, duas empresas. Essas duas empresas têm um relacionamento de longo tempo. Ou tem uma joint venture, que geralmente é um contrato de parceria. Exemplo de joint venture, né? Por exemplo, a parceria entre a K.O. e a Sherry, que estão fazendo os carros agora aqui no Brasil, né? Então, aí, aquele contrato de joint venture geralmente dura vários anos. Então, percebo que muitas vezes é interessante resolver o conflito, porque se as partes desfazerem o negócio, todas elas vão perder dinheiro. Então, em situações que as partes precisam continuar negociando, mesmo após o conflito, que não pode, se terminar ali o contrato, elas vão ter o maior prejuízo, aí é interessante a mediação, porque ela vai trabalhar justamente o relacionamento. Então, nesse sentido, ela traz vantagem. Ela pode ser adequada nessa circunstância, em que as partes não podem desfazer o relacionamento e querem começar de novo. ou querem prosseguir. Então, aí a mediação é interessante. Porque não é questão de dizer quem está certo ou quem está errado, é chegar a uma solução que seja boa para ambas as partes e, principalmente, trabalhar o relacionamento entre as partes. e, principalmente, o relacionamento entre as partes. Pronto, encerramos aqui. As referências. A gente já tinha falado, né? Referências são da própria ICC. Vocês podem acessar, inclusive, no estudo dirigido. Dê uma liguinha, pessoal. Resolução de litígios, arbitragem disponível em ICC Brasil em relação à mediação. E, bom, pessoal, é isso. Muito obrigado pela atenção de vocês. Esse vídeo vai sair curtinho. Mas também não tinha muito mais o que falar. A partir da semana que vem, a gente vai disponibilizar os vídeos já do ponto 6. Então, pessoal, é isso. Obrigado a vocês. E até a próxima.